Mesmo que a pessoa não saiba que o cheiro está no ar, mas ele está ali e é um cheiro que a pessoa gosta, isso faz a pessoa mais pré-disposta a perceber emoções positivas. Se o cheiro que está no ambiente é um cheiro que a pessoa não gosta, ela está mais pré-disposta a perceber uma emoção que é triste, que é uma emoção negativa. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre um estudo que analisa como os cheiros podem influenciar na forma como percebemos visualmente as emoções. A entrevistada foi a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e especialista em neurociências e comportamento humano, a Mirella Gualtieri. No experimento, os participantes foram convidados a olhar imagens de rostos com expressões sutis de tristeza, alegria e medo. E sem que eles percebessem, o ambiente recebeu odores bons ou desagradáveis. Então vem comigo ouvir essa entrevista para entender como os nossos sentidos estão mais ligados do que a gente imagina. Professora, me conta como que foi feito esse estudo, para que a gente entenda quais foram os achados dessa pesquisa, professora. Então, essa nossa pergunta, nossa do meio acadêmico, é uma coisa que já acontece há muito tempo, essa história de querer entender como um sentido afeta o outro. E aí, a gente vem do nosso ponto de vista, é o de que os cheiros que a gente experimenta na vida influenciam mais a nossa vida do que a gente imagina. E aí, foi nisso que a gente propôs o desenho dessa nossa pesquisa. A gente queria ver se a forma como eu olho o rosto de uma pessoa e tenho a impressão e suponho que aquele rosto está expressando uma determinada emoção, se essa nossa ação é modificada pela experiência de um cheiro mais gostoso ou de um cheiro mais ruim. Então, trocadinho do Zé, tem um cheiro que eu gosto no ambiente, isso vai mudar a forma como eu interpreto o rosto das pessoas em comparação a quando existe um cheiro que eu não gosto no ambiente. Basicamente, foi isso que a gente fez. A gente colocava cheiros que as pessoas gostavam e não gostavam no ambiente ali e as pessoas olhavam o rosto de pessoas num computador. Os rostos tinham expressões muito, muito leves e as pessoas tinham que identificar qual era a emoção que estava sendo expressada. Se aquela pessoa estava feliz, se ela estava com raiva, se ela estava com medo, se ela estava triste. E aí, a gente observou que quando o que está no ar, mesmo que a pessoa não saiba que o cheiro está no ar, mas ele está ali e é um cheiro que a pessoa gosta, isso faz a pessoa mais pré-disposta a perceber emoções positivas. Enquanto, se o cheiro que está no ambiente é um cheiro que a pessoa não gosta, ela está mais pré-disposta a perceber um cheiro, a perceber uma emoção que é triste, que é uma emoção negativa. Então, por exemplo, professora, a pessoa está ali participando desse experimento, tem no ar um cheiro agradável, que para ela é agradável, um cheiro que ela gosta, e ela olha ali no computador uma imagem de um rosto mais neutro. Aí ela vai interpretar como sendo um rosto que está mais feliz? É mais ou menos isso? Então, é quase isso, porque você tocou num ponto que é super importante. Na nossa pesquisa, a gente usou expressões de emoções muito sutis, que é o que acontece na nossa vida. Quando a gente está interagindo com as pessoas, as expressões de emoção nem sempre são aquelas de caricatura. A gente está com raiva, a gente está desgustoso, a gente está com longe, a gente não faz uma expressão muito forte. A gente tem sempre expressões sutis. Então, a gente usou, vamos colocar em porcentagem, para a gente ter uma ideia melhor. Se a gente pensar naquela expressão de caricatura como 100%, a gente usou níveis de 10% a 20% da intensidade das emoções. Então, muitas pessoas iriam caracterizar, uma pessoa mais desatenta iria olhar para aquele rosto e achar que ele está neutro. A gente tinha todo um desenho da pessoa prestar bastante atenção, e aí eu falo, não, aqui, apesar de ser sutil, a pessoa está expressando medo. A pessoa está expressando felicidade. E aí a gente viu que o cheiro é como se ele predispusesse a pessoa a perceber o jeitão que o cheiro traz para o ambiente, facilita aquela característica de ser observada na face. Então, para responder objetivamente depois de muito tempo, sim, é isso que você falou. O cheiro, ele coaduna com a emoção que eu vou observar na face. Que coisa, professora. Isso mostra o quê? Que os fatores ambientais também são importantes no nosso dia a dia, na forma como a gente lê o mundo? Exatamente. Eu acho que mostra que a gente tem todos os sentidos muito mais integrados do que a gente possa imaginar no dia a dia. Então, e uma coisa que é muito importante, o fato de, mesmo as pessoas que não percebiam o cheiro no ambiente, eram afetadas por esse cheiro. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente vai vivendo, achando que, se a gente não notou, aquilo não nos afetou. Mas a verdade é que, mesmo que a gente não perceba alguma coisa ali na correria do dia a dia, se aquele estímulo está presente, ele pode nos afetar, sim. Então, imagina, tem alguma coisa presente no ambiente, no nosso caso era um cheiro, e eu vou aqui conversar com uma pessoa, aquele cheiro que eu não estou nem prestando atenção, eu nem me dei conta que ele está aqui, ele está afetando se eu estou levando essa interpretação da pessoa aqui para um lado mais positivo ou para um lado mais negativo. Pode até influenciar no tipo de relação que a gente vai levar. Exatamente. Não tem dúvida, né, professora? Exatamente. Caramba, é muito interessante isso, professora. Agora, como que, assim, os cheiros, eles são classificados como bons ou ruins, de uma maneira geral, ou vocês mudavam essa classificação de pessoa para pessoa? A gente mudava de pessoa para pessoa, e isso foi outra coisa que o nosso estudo fez, que é mais diferente, assim, há poucas pessoas prestam atenção nisso e vão para a categoria mais padrão. Então, assim, existe uma convenção social de cheiros que são bons e de que cheiros são ruins. Então, por exemplo, o cheiro de suor, a gente tem a convenção de que é um cheiro ruim, enquanto um cheiro de fruta, vamos dizer, um cheiro de laranja, é um cheiro bom. Essa é a convenção. A gente não se guiou por isso. A gente se guiou pelo gosto pessoal de cada pessoa. Então, depois que a gente fazia o experimento, a gente mostrava os cheiros abertamente para a pessoa e falava, olha, esse cheiro estava presente no ar em um determinado momento, eu preciso que você cheire agora e me diz o que você acha desse cheiro. Aí a pessoa sentia aquilo e ia falar tudo que ela tinha de impressão. Se ela gostava, se não gostava, se era um cheiro que tranquilizava ela, se era um cheiro que deixava ela ansiosa, porque a gente tem todas essas relações, né? O cheiro, às vezes, ele acalma, às vezes ele deixa a gente nervoso, às vezes ele deixa a gente feliz, às vezes ele deixa a gente triste, depende da história que a gente tem com aquele cheiro. Então, a gente fez essa avaliação de acordo com cada pessoa individualmente. Caramba, ou seja, é um cheiro de morango, não necessariamente é bom para todo mundo. Exatamente, essa foi uma das coisas mais importantes para a gente. Vocês tiveram essa preocupação. Professor, e aí, eu fico pensando naquelas pessoas que, durante a Covid, perderam o olfato, como isso pode ter um impacto na vida dessas pessoas muito maior do que a gente imagina, e fico pensando também naquelas pessoas que têm uma sensibilidade a mais também, sentem os cheiros, parece que incomoda mais, ou são mais sensíveis mesmo para odores, né? A gente pode considerar ter um olhar um pouquinho mais, né, assim, diferenciado para essas duas situações a partir do estudo? Com certeza, Juliana. A gente, inclusive, no meu grupo, tem estudos nesses dois aspectos. Você ficou em dois pontos que a gente tem visto atualmente. A gente tem estudos que olham para as pessoas que perderam a capacidade de sentir cheiro por causa do Covid. Então, a gente tem pessoas que perderam a capacidade de sentir perfume, de cheiro de qualquer coisa, em 2020, a gente está hoje, em agosto de 2022, as pessoas não sabem o que é sentir cheiro desde então. A gente está observando que tipo de impacto isso traz para a vida da pessoa, e aí a gente tem subcategorias de problemas do olfato causados pelo Covid. Por exemplo, tem pessoas que passaram por aquele período tradicional que some a percepção dos cheiros e voltam naturalmente. Para outras pessoas, passou, não voltou, e a gente está analisando como que essas pessoas vivem e o que mudou na vida delas em viver sem a capacidade de sentir cheiro. Mas teve casos ainda mais estranhos. Pessoas que ficaram sem cheiro lá na época da infecção, o olfato voltou totalmente distorcido. Então, a gente conhece pessoas que, por exemplo, pegam uma maçã na mão e não sentem cheiro de maçã. Sentem cheiro de esgoto. Estão com aquela maçã na mão. Imagina o impacto de você viver a sua vida no que alimentos que antes eram bons para você, que te davam prazer em consumir, agora te tem cheiro de esgoto, te tem cheiro de fezes. E existem muitas pessoas vivendo isso hoje. Verdade. É. A gente está observando como que essas pessoas estão conseguindo levar a vida e o que está sendo afetado no dia a dia delas. Nossa, professora, até desculpa te interromper, que você fez esse comentário desse caso. Eu já ouvi pessoas que sentem cheiro de fumaça, cheiro de gasolina, às vezes com um alimento, alguma coisa assim. É muito... E eu fico imaginando, nossa, é um impacto muito, muito significativo mesmo na vida dessas pessoas. E professora, eu sei que o estudo não visava analisar o fator beleza, digamos assim, né? Mas fico me perguntando também se não influencia. Será que o cheiro não faz a gente achar as pessoas mais bonitas, menos bonitas, mais atraentes, menos atraentes também? O cheiro do ambiente? Mas tem dúvida, Juliana. Tem dúvida. Realmente a gente não tinha esse objetivo nesse estudo, mas tem muitos grupos aí, mundo afora, avaliando esse tipo de coisa. Tanto uma pessoa é mais ou menos atraente em função da informação de cheiro que a gente capta dela. E com um detalhe importante, sem que a gente perceba. Então, a gente não tá falando daquele cheiro, daquele perfume, da marca famosa, que é rostosa, que eu tô fazendo a brisa, que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo isso... Professora, professora, desculpa te interromper. De repente a nossa ligação ficou muito baixinha. Eu acho que eu vou pedir pra Roberta retomar nosso contato. Você tá me ouvindo bem? Muito bem. Ah, e agora voltou. Desculpa, professora, você se importa de repetir, porque tava tão interessante. Eu te fiz a pergunta justamente se a gente pode achar as pessoas mais bonitas, menos bonitas, mais atraentes. E você tava dizendo que sim, né? Sim, totalmente. Então, não era o objetivo da nossa pesquisa, mas tem muitos grupos por aí observando exatamente isso. O quanto a gente acha uma pessoa mais ou menos atraente em função do cheiro que essa pessoa traz. E o que é legal é mostrar que esse cheiro não é o cheiro do perfume, que a gente percebe. Na verdade, não é nem um cheiro que a gente esteja consciente que a pessoa esteja exalando. Então, a gente não pode falar que é o perfume, porque tem a marca que eu gosto, tem a propaganda que me deixou com vontade de sentir aquele cheiro, tem um frasco. Não é nada disso. Os estudos que são feitos, são feitos com a pessoa sem perfume. É o cheiro da pessoa. Quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente pede, inclusive, pras pessoas ficarem sem qualquer coisa com o cheiro por três dias, dois dias, e aí faz os experimentos, que é garantir que o que tá sendo ali comunicando entre aquelas duas pessoas é o cheiro da própria pessoa. E aí, tem pessoas que vão exalar cheiros que vão tornar ela muito atraente para os outros e pessoas que vão exalar cheiros que vão fazer ela ser percebida como pouco atraente. E aí, tem vários fatores para isso acontecer. Quais? Estou interessadíssima. São fatores hormonais, professora? O quê? Exatamente. Fatores hormonais são muito predominantes nisso. Vamos falar que, na atração entre homens e mulheres, a fase do ciclo mensual da mulher é muito importante. Então, vamos pensar. Tanto que, olha só, uma notícia importante. Usar a anticoncepcional, que às vezes a bole acaba com o nosso ciclo, essas mulheres não são nem parte dos estudos, porque isso some completamente numa mulher que usa anticoncepcional. Tudo isso, a gente tá falando do animal puro. Então, vamos pensar. A fase do ciclo mensual em que a mulher tá, determina totalmente o quanto ela é mais ou menos atrativa para o homem. E quando é que ela vai ser mais atrativa para a maior quantidade de homens? É quando ela tá usulando. Então, é totalmente conectado com os nossos níveis de hormônio. E vamos pensar ainda num casal hétero, agora no sentido contrário. Quem geralmente são os homens considerados mais atraentes pelas mulheres são os homens com maior nível de testosterona. Então, exatamente, o hormônio é algo muito, muito importante. A gente tem a ideia de pensar que a gente humano não se comporta como bicho, mas a gente é exatamente como eles. Que coisa! Você sabe que uma vez eu vi num programa de televisão, professor, um experimento mais ou menos nesse sentido do que você tá contando, e aí eles colocavam as pessoas para cheirar aquela camiseta suada ali que a pessoa usou, né, por três dias. E quando, sem perceber, às vezes era a camiseta do irmão ou da irmã da pessoa, a pessoa repelia aquele cheiro. Que coisa doida isso, né? Exatamente. Então, olha só, o nosso sentido do olfato, ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. Então, olha só, no simples ato de cheirar uma coisa, a gente já tem a capacidade de perceber a fase de um ciclo mensual que uma mulher esteja. E tudo isso acontece sem a gente ter consciência. A gente consegue, por exemplo, saber se essa pessoa tem um perfil genético mais parecido que o nosso ou mais diferente do nosso. E é isso que acontece, por exemplo, no caso de irmãos, que dificilmente vão falar que o cheiro do irmão e da irmã é atraente, porque eles vão ter um perfil genético muito mais parecido. E isso não é interessante do ponto de vista biológico, não é interessante que eu tenha filho com uma pessoa que tenha uma genética parecida com a minha. interessante que eu tenha um filho com uma pessoa com um perfil genético mais diferente, porque a prole vai ser mais saudável. Então, veja, assim, é uma coisa extremamente sutil, que acontece totalmente sem a nossa consciência, e é o nariz que está detectando isso, não é o outro, não é o oído. É incrível, professora. E posso só contar mais uma coisa interessante disso? Claro, por favor. Tem alguns estudos que são muito legais, que mostram, por exemplo, aquelas pessoas assim, sem perfume, sem desodorante, nada, é o cheiro natural. Aí a gente pega dois grupos de pessoas. Uma vai assistir um filme de comédia, e a outra vai assistir um filme de terror. Aí as pessoas saem da sessão do filme, pegam-se as camisetas, as pessoas que cheiram as camisetas, conseguem dizer se aquela pessoa teve uma experiência feliz ou uma experiência triste. Uau! É. Caramba, porque aí são os hormônios que a gente libera no estresse e na... É isso? Exatamente, exatamente. O suor carrega todas essas informações e o nariz capta isso. Caramba, e procede, viu, professora? Porque a gente até brinca aqui no estúdio, né, que, às vezes, numa situação muito estressante na nossa vida, não há desodorante que segure, professora. Não é verdade, é um cheiro diferente. Exatamente, a gente exala o cheiro do medo, o cheiro da tristeza, o cheiro da alegria, é isso mesmo. Caramba, professora, que coisa. Agora, eu só queria voltar numa questão, porque é uma dúvida pessoal minha, que nessa questão de como cada um sente o cheiro de uma forma, né, e pra uma pessoa aquele cheiro é bom, pra outra não. Por que que, por exemplo, algumas pessoas adoram o cheiro de gasolina e outras ficam enjoadas, não percebem? O que, por que que alguns cheiros batem bem pra umas pessoas e batem mal pra outras? Tudo indica que isso seja a... Que tipo de memórias afetivas a gente tem associada com esse cheiro que você falou. Então, a gente pode ter uma história de vida em que o cheiro da gasolina tenha coincidido com momentos estressantes, com horas tristes, com lugares que a gente não gostava de ir. E aí, é muito provável que essa pessoa não vá gostar do cheiro da gasolina. Agora, vamos pensar numa história de uma criança que só ia no poço de gasolina antes de ir viajar pra praia. É muito provável que o cheiro da gasolina tenha sido conectado com a memória de fazer uma viagem gostosa com a família e ir pra praia e as chances maiores é de que essa pessoa, quando adulta, vai gostar do cheiro da gasolina. Nossa, professora. Faz muito sentido, porque tem alguns cheiros que levam a gente pra lugares, sensações, ambientes do passado. Assim, como se a gente fizesse uma viagem mesmo, né? Exatamente, exatamente. Teve um escritor, existe um escritor muito famoso, o Marcel Proust, que era francês, e ele usava muito desse recurso no texto que ele escrevia de elencar um elemento sensorial, um cheiro, que transportava a pessoa pra um lugar único da infância. transportava aquele homem já adulto, carrancudo, cheio de problemas, pegava aquela pessoa e levava ele pra casa da tia quando ele era feliz, quando ele tinha uma vida sem problemas, quando ele se sentia amado. Então, ele explora muito isso nos textos que ele escreveu em uma série de livros no século passado. Maravilhoso, professora. Esse estudo, ele ainda tem outras etapas, vocês pretendem ainda ampliar? Como que é isso? Pretendemos, sim. A gente pretende, então, agora, prestar atenção nesses efeitos de eu sentir cheiros que não necessariamente estejam presentes no ar, mas que eu sinto por conta da doença, como é o caso do Covid que a gente falou. Então, a gente tem agora prestado muita atenção nessas pessoas que constantemente sentem um cheiro desagradável, por exemplo, o cheiro de esguto. E aí, a gente tá agora observando quais são os efeitos, tanto do ponto de vista físico, quanto mental, na vida dessas pessoas. E aí, a gente agora também quer observar as relações que a gente cria com cheiros em emoções que são mais complexas. O que isso quer dizer? Esse estudo que você mencionou, a gente se preocupou com emoções que a gente chama de básicas, que é alegria, tristeza, medo. São emoções muito elementares da nossa vida. Agora, a gente quer trabalhar com emoções que são complexas. Por exemplo, a sensação, o sentimento de confiar numa pessoa, o sentimento de desconfiar de alguém, o sentimento de eu ter empatia ou de eu desconsiderar o sentimento daquela pessoa. Então, a gente tá pensando, tá agora observando esse tipo de coisa. Nossa, professora, que incrível. Eu fiquei, você falou essa coisa, né, da empatia, eu fiquei até pensando, por exemplo, se isso não pode influenciar na decisão de um juiz. Ou... Né? Porque eu já vi até estudo dizendo que o juiz com fome, ele tende a ser um pouco mais duro nas suas decisões. Isso mesmo. Então, imagina, porque o olfato também não teria esse impacto, né? Exatamente. É uma coisa que muito, muitas das pessoas que estão ouvindo devem ter experimentado, é só você fazer um passeio no shopping. Vai no shopping centro, você vai ver que cada loja tem um cheiro diferente. Verdade. E, geralmente, aquele cheiro não é aleatório, ele foi escolhido por uma equipe muito específica que queria atingir um objetivo muito específico com aquele cheiro. Então, a ideia é essa mesmo, eu uso o cheiro pra chegar num ponto final que eu quero. Meu Deus, professora. Por favor, volta pra gente conversar de novo numa outra oportunidade. Com certeza, vai ser um prazer. Olha, mas foi um prazer enorme nesse bate-papo. Obrigada por dividir com a gente, né? Esses achados tão importantes, porque a gente tá falando do nosso dia a dia, né? De como a gente faz nossas escolhas, né, professora? De como que a nossa vida é influenciada por esses fatores, de como nossos cinco sentidos estão ligados, né? Exatamente. É isso que me motiva pra fazer esses estudos. Eu acho que a psicologia ganha muito sentido, pelo menos pra mim, quando a gente chega perto da vida das pessoas. E é isso que a gente quer com esses estudos, Juliana. Foi muito, muito bom conversar com você. Muito bom. Olha, já aguardo a próxima. Um abração pra você, professora, e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada, Juliana. Um abraço. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.